Querida, hoje nós vamos apresentar para vocês, vamos ensinar um moble com moranguinhas para colocarmos na cozinha. Vamos começar então, mostrando a vocês. Nós vamos cortar um círculo de 18 centímetros, sempre esse pratinho que a gente tem dentro de casa, então vocês vejam aí, 18 centímetros de diâmetro, ou se você quiser fazer maior também você faça, mas eu escolhi com 18 centímetros de diâmetro. Então aqui já cortei o tecidinho, os dois tecidinhos, você pode ser feito, esse tecido pode ser feito, essas moranguinhas podem ser feitas com popelinho, com malha, ou então com viscose, ok? Vamos lá então aprender. Já cortamos o círculo de 18 centímetros de diâmetro, vamos pegar uma agulha com a linha, a linha 10, a linha de pipa, como eu sempre gosto de fazer, e vamos fazer aqui em volta um fuchiquinho, aquele sempre fuchiquinho que eu sempre falo com vocês, que nós vamos virar todinho aqui, até chegar ao encontro novamente, para enchermos com plumante, olha, muito fácil. chegamos até aqui, onde começamos, chegamos ao encontro aqui, olha, tá vendo? É um fuchiquinho, então aqui nós vamos colocar o que? Plumante, nós vamos encher com plumante, olha, pegar o plumante e encher, como qualquer outro enchimentozinho, fuchiquinho que você faz com enchimentozinho, só que esse aqui vai ser uma moranguinha, olha, vamos encher até aqui, como vocês estão vendo aqui, dar um acabamentozinho aqui, tá vendo? Olha, e já mostrando para vocês. Então, já fechamos bem fechadinho, para o plumante não sair, ok? E vamos, já arrematamos e vamos cortar. Cortamos, pegamos outra linha com agulha, uma agulha com linha, olha, essa linha aqui é uma linha de bordado, essa linha aqui, olha, ela é tematizada, tá vendo? Peguei na cor da moranguinha, Dei um nozinho aqui, na ponta, pego aqui em cima, pego aqui, dou um nozinho aqui, para não sair, porque senão a linha vai correr, e vamos fazer os, esse detalhezinho aqui, olha, das moranguinhas, tá vendo? O que nós vamos fazer? Nós viemos aqui, olha, e viemos aqui embaixo, e voltamos em cima, olha, e puxa, e puxa, para fazer o, como que fosse uma moranguinha, né? Vem aqui de novo, no mesmo lugar, e puxa, lá e cá, olha, para ir fechando, fazendo os gominhos da moranguinha, tá vendo? Vamos aqui, e voltamos, até aí todo mundo está sabendo, né? Vamos lá. Nós já fizemos os gominhos, aí você bota quantos gominhos, em média são 12 gominhos, mais ou menos, né? Que você coloca aqui, isso aqui é só como experiência aqui, para mostrar para vocês. Aí aqui, dá o acabamentozinho aqui, que nós vamos botar a folhinha aqui em cima, né? Olha, e cortamos aqui, olha, nós pegamos, eu vou fazer com três, com três moranguinhas. Nós pegamos o oxfó, com, deixa eu ver aqui, com 7 centímetros de diâmetro, cortamos, e passei no isqueiro. Passei em volta no isqueiro, olha, para poder não desfiar. E viemos aqui em cima, e colamos, ok? Então, vamos lá. Quando você botar a cola, você bota assim, na beiradinha, olha, porque depois nós vamos passar com a agulha aqui no meio, aqui, olha. Então, nós vamos colar aqui, assim, olha, olha. Cuidado com a cola quente, essa aqui é só para experiência, só. Olha, nós colocamos aqui na pontinha aqui, porque depois nós vamos entrar com a agulha aqui no meio, então não pode ter cola aqui no meio, aqui. Senão, vai pegar a agulha, não vai querer entrar, né? Então, vamos lá. Para montar nosso móvel, eu peguei essa tampinha aqui, que vem dessa tampinha assim, ó, de desinfetante. Peguei esse aqui, que nós vamos pendurar na parede. Pegamos um metro e meio de fio encerado, e viemos aqui, ó, e demos um nozinho assim, olha, que não vai soltar. E vamos pregar umas miçanguinhas aqui, ok? Eu peguei quatro a cinco miçanguinhas dessas aqui, olha. Aí, você coloca aqui, olha, o fio encerado, ela vai entrar bem aqui, olha, e vamos colocando aqui, ó, para ficar no comecinho aqui, olha. Vou botar um detalhezinho aqui, onde nós vamos pendurar nossos moranguinhos, ok? Vamos lá. Agora, gente, os detalhezinhos, vai ficar a critério de cada um de nós. Eu botei cinco miçanguinhas aqui, uma agulha, tá vendo? Uma agulha comum, olha, e botamos aqui, ó, aqui vai ficar pendurado lá em cima. Aí, eu vou botar, eu fiz bastante lacinho assim, ó, de acordo com as corzinhas das moranguinhas, olha. Esse lacinho comunzinho que eu faço. Doga o quadradinho e bota aí, para enfeitar, vou botar aqui, olha. Nós colocamos assim, olha. Passa a linha aqui no meio do lacinho, tem que entrar, porque o fio encerado, ele é muito largo, muito grosso. Agora, aqui nos enfeites, gente, olha, de cima para baixo, tá vendo? Coloquei um lacinho, tá vendo? Aí, vocês botam assim. Agora, aqui, já vou botar um fuchiquinho, olha. Aqui, eu boto já um fuchiquinho também, bastante enfeitezinho, isso aí vai ficar a critério seu. Olha, vai botando um fuchiquinho, tá vendo? E vamos lá. Mais uma pedrinha. As coisas enrolam assim na hora. Olha, uma pedrinha para segurar. Tá vendo? Os detalhezinhos que a gente vai botando assim, que nós já vamos pendurar a abobrinha aqui, a moranguinha. Então, gente, olha aqui. Já penduramos as pedrinhas, um lacinho, duas fuchiquinhas, assim vai, até chegar no final lá. E já vamos começar a pendurar a nossa primeira moranguinha. Aqui também. Nós colocamos sempre assim, olha, de cima para baixo. Olha, aqui embaixo, aqui, olha. Tá vendo? Vamos puxar a agulha. Então, já penduramos o nosso primeiro moranguinho, ó. Passamos a linha, o fio, no meio aqui, olha, tá vendo? E aqui, já puxamos de novo, botamos o outro fuchiquinho, olha, para ficar aqui embaixo, aqui. Olha, vou puxar o fio, tá passando na água, olha, aqui embaixo, aqui. Para dar um acabamentozinho bonitinho aqui. Vamos lá. Eu vou mostrando, agora é só a montagem. Então, já pregamos, ó. Tudo que a gente tem em casa, gente, é lacinho, fuchiquinho, tá vendo? Tudo passando no fio encerado. Agora, vamos para a próxima moranguinha, que são três, né? Nós vamos colocar três. Então, já penduramos a primeirinha, a segunda, ó. Sempre dando um acabamentozinho assim, ó. Botando essa pedrinha aqui e dando nozinho para poder ela não correr, olha. Porque ela vai ficar penduradinha assim, olha. Tá vendo? Agora, vamos para a terceira moranguinha, que vai ser essazinha aqui. Essa aqui é de malha, ó. Tá vendo? Pode ser popeline, pode ser o que você tiver aí. Vamos botar agora um outro lacinho aqui na frente. Olha. Sempre lacinho assim, olha. Os lacinhos que a gente faz aí. Quanto mais enfeitezinho, mais bonitinho ele fica, olha. Dá um pontinho para ele não correr. E assim vai os detalhezinhos, olha. Não vai correr, tá vendo? E vamos lá. Bastante fuchiquinho, olha. Vamos botar bastante fuchiquinho aqui. Pode ser o fuchiquinho branco. Vou botar um branquinho aqui, ó. Vamos lá. Gente, então o enfeite fica por sua conta. Olha, eu botei lacinho assim. Botei fuchiquinho assim, ó, comprido. Botei fuchiquinho assim, tá vendo? Botei outro lacinho. E vamos botar tudo com coisinhas assim. Agora, vamos colocar a última moranguinha, ok? Vamos lá. Coloque sempre que no meio aqui, olha. E vai até lá. Então, já colocamos três, olha, as três moranguinhas. Cheio de enfeitezinho, de lacinho, olha. Bastante enfeitezinho. Quanto mais enfeitezinho você botar, mais ela fica bonitinha quando tiver pendurada na sua parede. Com tudo que você tem em casa, ok? Olha, botei o último detalhezinho aqui, ó. Um fuchiquinho com uma pedrinha. E dá um nozinho, ó, pra poder não correr, tá vendo? A pedrinha não vai correr. E vamos mais alguns fuchiquinhos coloridos, lacinho, o que tiver aqui nós vamos colocar. Ok? Vamos lá. Olha, mais lacinho, mais fuchiquinho. Vou botar bastante. Sempre, gente, quando eu colocar um lacinho assim, ó, dá um nozinho aqui embaixo aqui, ó. Que ele não vai correr, olha. Um nozinho de um pro outro, ó. Que aí os lacinhos vão ficar penduradinho, ó, e não vão correr. Aqui, ó. Botei esse fuchiquinho aqui. Dou um nozinho aqui, olha. Com a própria linha eu faço assim, olha. Com a própria agulha, olha. A gente dá só um nozinho assim e puxa. Já estamos finalizando, olha. Que eles não vão cair, ó. Vão ficar assim, soltinho, mexendo pra lá e pra cá, mas não vão sair. Ok? Três moranguinhas que nós fizemos. Poderia ter feito também com quatro. Aí é de acordo com o que você quiser. Vamos pendurar mais coisinha pra dar o acabamentozinho. Então, gente, aqui ficou o nosso propósitozinho de hoje. O nosso móvel e para cozinha. Nossas moranguinhas. Nós fizemos com tricoline, com viscose, com viscolaicra, tá vendo? Olha, todos os acabamentozinhos assim por baixo, olha. Com acabamentozinho com fuchico, tá vendo? Aqui a folhinha aqui, que eu fiz assim dessa forma aqui. Mas se você quiser fazer de outra forma, de outro modelo aí você faz. Tudo que você tem em casa. Os fuchiquinhos deitadinhos, outros assim em pé. E por aí vai, olha. Tudo com a tampinha da garrafa, olha. De detergente. Aqui nós vamos dar mais um lacinho aqui, né? Pra poder determinar. E no final aqui, olha. Nós chegamos aqui no final. Botamos uma pedrinha dessa aqui. E demos vários nozinhos aqui, olha. Ok? Então, vamos lá. Então, gente, aqui ficou o nosso móvel. Olha como ele fica bonitinho na parede, tá vendo? Nós botamos na parede da cozinha. Deixa eu chegar aqui bem pertinho pra vocês verem como que fica, olha. Tá vendo? Então, esse aqui, ok? Esse foi o meu propósito de hoje. Espero vocês terem gostado. Um beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Se acender, eu não se permitir. Um beijo a todos. Andes. E aí, vamos lá.